Vem, gente, tá na hora. Poppy, a gente vai se atrasar para o casamento real. Vamos casar! Tronco! O que foi? Ah, quer dizer, nós vamos casar a Bridget e o Gristle. É. Ah, porque seria estranho a gente se casar. É, muito estranho. Galera, que despedida de solteira irada. Ai, o cara à nuvem tá zoadão. Tico Diamante, você é a florzinha, garoto mais fofa. Olha, paizinho, eu sou uma florzinha, homem. Caros amigos, estamos reunidos aqui hoje para... Para aí o casamento! Eu sou o John Dory, o irmão afastado aqui do tronco. Quê? Barraco, pipoquinha de Angles. Você é o cara da Brown Zone? A gente tava ouvindo agora. Tronquinho! Mas isso tudo aí é passado. Tronco, por que você não me contou que tinha um irmão secreto? Corrigindo? Ele é um ex-irmão. Meus irmãos se mandaram e nunca mais voltaram. Tronco, é falta de Sink. A gente cresceu e só tem um caminho a ser seguido. Pé na estrada. Tronco, tá na hora de achar os outros irmãos para reunir de novo a banda. Hora dos Browns! Vai ser a maior reunião familiar de todas. Brown Zone 2.0, reunião Brown Zone. Brown Zone é a Irmandade Reunida. Brown Zone, cadê os Browns? Sei lá, vamos achar eles! Beleza! Tico, tronco, bote esse cara aqui que eu não conheço numa nova pintura musical. Aí, Tico, tá vendo aquele botão ali? Aquele botão que eu tô aqui me coçando pra não apertar. Uma aperta. Ah, amarela! Uau! Agito demais é o bicho! Ah, que viagem! Tico, 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 tico Obrigado.